Música É normal que seu gatinho durma várias horas por dia. Em média, um felino dorme em torno de 15 horas. Se o dia estiver chuvoso e mais frio, em torno de 17 horas. Mas pra ele não ficar sedentário, muitas das vezes obeso por causa desse sedentarismo, é importante que você interaja mais com ele e brinque mais com ele ao longo do dia. Assim ele vai ficar mais ativo e mais saudável. Música 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 Música